Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e ó, não pula esse vídeo, assista até o final porque a receita de hoje promete. É uma das receitas mais gostosas, na verdade é um dos doces mais gostosos que eu já fiz aqui no canal. Sério, fica uma delícia. Esse alfajor numa versão mais saudável fica perfeito. Então como eu sei que você já tá aí ó, aguando nessa receitinha, me acompanha até o finalzinho desse vídeo pra não perder nenhuma dica e nenhum detalhe dessa gostosura aqui. Pra fazer essa delícia de hoje você vai precisar de um ovo, eu sempre gosto de tirar a película da gema pra evitar, né, dar aquele cheirinho de ovo. Aprendi com mamãe, então desde sempre eu sigo essa dica. Vou dar uma batidinha, bem de leve. Vou adicionar uma colher de sopa de manteiga, pode ser derretida ou em temperatura ambiente pra facilitar a modelagem da massa. Uma colher de sopa de xilitol, uma colher de chá de essência de baunilha, uma pitadinha de sal e vou adicionar cerca de 50 gramas de amido de milho. Eu falo cerca de 50 gramas porque você vai adicionando aos poucos até chegar ao ponto da massa não agarrar mais as mãos. Mas enquanto ela estiver mole, você vai mexendo mesmo com o garfo, com a colher e vai misturando o amido aos poucos. Quando você começar a sentir mais dificuldade de mexer, né, com o garfo ou com a colher, aí você começa a ir com a mão mesmo, porque até mesmo pra ir sentindo, né, a textura da massa. Ela fica uma massinha tão gostosa de ficar apertando assim na mão, ó. Ela fica muito macia, tipo uma massinha de biscoito mesmo, inclusive até uma sugestão aí pra você usar essa massa pra fazer um biscoito também. Se você fizer depois, me conta, hein? Com a massa pronta, eu vou utilizar esses plásticos aqui que eu sempre uso nos vídeos aqui do canal pra abrir alguma massa de pão ou de biscoito, que vem naqueles rolos que vende no supermercado. Eu vou colocar essa massinha dentro desse plástico e vou abrir com o rolo. Se você quiser usar dois plásticos também. Mas eu achei mais prático colocar ela dentro assim e abrir com o rolo. Aí você abre de modo que ela não fica tão fininha, tá bom? Porque lembrando que a gente vai tá fazendo um alfajor. Terminando de abrir, é só levar ela pra geladeira por cerca de 15 minutinhos até ela endurecer um pouco. Prontinho, até coloquei ela num tabuleiro pra firmar mais, né? Porque senão ia acabar ficando com as marcas da grade da geladeira. Então, é uma opção, coloca num prato ou numa forma. Aí eu vou rasgar o plástico assim, que é até mais fácil, né? De fazer os moldezinhos também e não correr o risco de quebrar a massa, né? Mas ela fica bem durinha. Aí agora eu vou fazer uns moldezinhos e vou usar essa tampa de um potinho que eu tenho aqui em casa. Que é mais ou menos assim, vai ficar mais ou menos no tamanho do alfajor mesmo. Aí se você tiver forminha, né? Melhor ainda. Agora é só tirar com paciência. Ai, até já quebrei uma aqui. Na verdade, ela não tava cortada, né? Por completo. Não cortei por completo. Mas não tem problema não. Eu vou dar uma costuradazinha aqui. Vou dar uma coladinha assim, ó. Nem vai aparecer porque vai vir um chocolate por cima depois, né? Então, não vai nem aparecer. Aí eu vou terminar aqui de tirar. Já mostro pra vocês. Uma dica, gente. Vai cortando e já vai tirando. Porque essa massa, ela vai colando rápido, sabe? Uma na outra. Então, já vai cortando e já vai tirando logo. Aí com essa massinha que restou, você vai fazer o mesmo processo. Vai dar pra fazer mais dois disquinhos aí. Dois biscoitinhos. Nesse tamanho, né? Vai dar seis no total. E vai dar três. Vai dar pra fazer três alfajós essa receita. Aí, tem uma dica pra vocês, ó. Pra não precisar passar o rolo. Eu apertei assim com o próprio potinho, né? Com o próprio tampinho que eu fiz. E tirei assim com a faca, ó. Não precisou nem passar o rolo. Ó, já coloquei eles na forma aqui. Eu coloquei esse papel manteiga, mas nem tem necessidade, gente. Principalmente se sua forma for antiaderente, tá bom? Porque ele é amanteigado, né? Então, não corre risco de grudar. Vou levar ele pro forno agora, numa temperatura de 180 graus. Por aproximadamente aí, 20 minutinhos. Ó, prontinho. Ficou 20 minutinhos no forno. Aí, fica de olho, porque ele começa a ficar mais dourado embaixo. Cuidado pra não queimar. Porque em cima ele continua branquinho. Ó. Como é que ele fica? Viu, gente? Nem tem necessidade de colocar papel manteiga, tá bom? Fica essa outra dica aí pra vocês. Eu vou terminar de tirar aqui e já vou rechear. Eu vou usar recheio de doce de leite mesmo, porque é o tradicionalzão. Mas você pode usar o recheio da sua preferência. E, inclusive, já tem receitinha aqui no canal de como fazer doce de leite caseiro. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Prontinho. Agora é só ir casando um com o outro. E assim vai. Depois a gente vai dar um banho de chocolate neles. Olha isso, que delícia. Eu já comeria assim mesmo, gente. Não precisava nem de chocolate. Mas pra ele ficar ainda melhor e com cara de alfajor, vamos colocar cobertura de chocolate. E pra adiantar o processo, eu já derreti 100 gramas de chocolate meio amargo aqui. Coloquei 30 segundinhos, mexi e depois coloquei mais 30 segundos. Eu não achei o de 70%, então eu tô utilizando o de 53%, tá bom? Mas aí você pode utilizar o chocolate da sua preferência, tá bom? Aí eu vou dar uma banhada assim, ó, neles. Tampar todas as partezinhas brancas, fazer o possível pelo menos. Ó, e eu gosto de tirar o excesso assim, ó, porque fica com bastante chocolate pra tirar. Até mesmo pra aproveitar e dar pra cobrir os outros também. Porque se um ficar com excesso de chocolate, vai acabar faltando pros outros. Então, 100 gramas de chocolate vai dar pra cobrir os três alfajor. Eu já deixei um prato aqui, ó, forrado com papel manteiga. Agora sim a gente vai precisar do papel manteiga. Porque eu vou levar eles pra geladeira, né, pra endurecer. Por aproximadamente aí uma, duas horas. É só o tempo de endurecer mesmo o chocolate. E depois você já pode apreciar essa gostosura. Gente, isso daqui, deu nome errado. Isso daqui eu não sei se chamar alfajor, não. Devia ser sonho. Porque é um sonho de consumo. Isso daqui fica muito perfeito de gostoso. Ó, pode fazer aí na sua casa. Só uma dica. Não faz uma quantidade muito grande porque dá vontade de comer sem parar. Lembrando que você pode usar outros recheios da sua preferência. Mas doce de leite é o queridinho, acho que de todo mundo. E quando você fizer, não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários. Porque eu amo ler o feedback de vocês. Gostou dessa receitinha de hoje? Como eu sei que você já vai separar os ingredientes aí e zarpar pra cozinha. Não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo pra mim. Porque me ajuda demais. Se inscreva no canal se você já não é inscrito. E ativa o sininho porque assim você recebe todas as notificações de quando eu postar vídeo aqui no canal. E toda semana tem gostosura fit por aqui. Sem falta, hein? E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo outras receitinhas relacionadas que já tem aqui no canal. Cada gostosura mais deles aí agora. Então meus amores, eu me despeço hoje. Eu aguardo vocês aqui sempre, sempre. No próximo vídeo do canal, hein? Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí